Oi gente, meu nome é Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje voltam minhas aulas, finalmente. Eu não sei se eu tô feliz ou se eu tô triste, mas eu tava ansiosa pra começar de novo. Eu tô querendo me dedicar mais e toda vez que eu tô de férias, eu quero voltar às aulas. Não sei porquê, gente, vai entender. Eu comprei um iPad também pra estudar e eu tava muito ansiosa pra usar ele pros estudos. Eu tava super animada pra começar a usar o meu iPad, só que eu não sabia como que eu ia usar ele ainda. Eu comprei a caneta, né? Eu não comprei a Apple original, eu comprei a Apple Pencil, que não é da Apple. E eu vou fazer um vídeo no canal mostrando só o meu iPad, que eu sei que vocês vão querer saber. Já tem muita gente me perguntando no meu Instagram. Vou esperar algumas outras coisas dele chegar pra eu começar a fazer, tá bom? Então, como eu ainda não sabia como eu ia usar ele, se eu ia fazer as anotações nele, se eu ia fazer só resumo, eu tô começando a fazer teste. Então eu decidi, por hora, só assistir as aulas nele e gravar. Gravar não, mas fazer anotações nos PDFs que a professora envia. Então nesse dia aí eu peguei o meu caderno e aí eu optei por fazer as anotações de sala no caderno, que eu acho que é mais rápido, mais prático, consigo lidar mais. E assistir a aula mesmo, né? Ver os PDFs da professora pelo iPad. Aí eu comecei a fazer as anotações de quais a professora quer, qual aula quer, que dia quer. Essa aula aí é de direito do trabalho, mais especificadamente relações trabalhistas. Então a professora começou a aula explicando um pouco sobre a história do direito do trabalho. Ela explicou e eu fui anotando. Eu gosto bastante de fazer minhas anotações. As anotações de sala, eu gosto de fazer bem colorido pra eu conseguir entender. Mas eu não tenho necessidade de fazer algo que seja, tipo, bonito, sabe? Eu gosto de minha voz tirar um pouco fã, porque eu tô um pouco gripada, tá, gente? Mas então, a aula professora começou falando sobre a história do direito do trabalho, né? E ela foi citando, né, todos os tipos de trabalho que já tiveram. Desde os trabalhos horrorosos, como a escravidão, a servidão, até a criação de um trabalho, como a corporação de ofício, depois a alocação. Que aí tudo o que gerou as leis de trabalho atualmente. Toda a questão de, por exemplo, na corporação de ofício, eles trabalhavam, até a criancinha, eles trabalhavam horas e horas. Sem pausa, não tinha férias. E aí muitos deles trabalhavam tanto que quando eles envelheciam, não conseguiam mais trabalhar. E aí eles, tipo, dependiam de outras pessoas ou morriam de fome, porque não tinha como trabalhar mais. E aí não tinha uma pensão. E aí não tinha mais nenhum tipo de renda que eles pudessem usar pra sobreviver que não a do trabalho. Enorme entre a escravidão, o período de antiguidade, né, Egito, Roma, Babilônia, etc. Explicando muito mais coisa. Eu tô até dando uma olhada no meu caderno, porque essa aula foi a primeira aula dela e a gente já, tipo, escreveu umas três folhas. E eu gosto de anotar tudo, né, porque as informações de essa aula são valiosas. Muitas das vezes, as questões das provas que eu tenho, a professora falou em aula. Então eu gosto de prestar atenção em tudo, porque sempre vale a pena. Passa um estágio, né? Um grande problema dentro da nossa área, e eu falo isso, conheço de perto isso, normalmente tem dois, três advogados por isso. Sem ter a formação completa, porque isso não é uma questão de ser inteligente. Bom, no caso, as minhas aulas já começaram, eu estou no intervalo. Eu filmei um pouquinho pra vocês, porque essa da aula não deu tempo de eu filmar. Agora eu vou comer um pouquinho, porque eu estou morrendo de fome. Mas hoje eu tô tendo aula de relações trabalhistas. E eu não conto pra vocês, mas eu não sou mais estagiária. Eu fui efetivada, agora eu sou assistente jurídico. Então, ao invés de sair às quatro, eu estou saindo às seis da tarde. Minhas aulas começam às sete, então tá bem corrida a minha vida. Mas gostei da aula, gostei da professora, gostei de usar o iPad também. Eu vou comer e depois eu filmo o resto da aula e depois eu falo mais com vocês. Bom, a aula já voltou. Vou acender aqui minha lâmpada, eu uso ela pra estudar, que eu acho que é melhor pra escrever. Eu tô usando meu iPad também, tô adorando. Eu tô usando ele pra ver as aulas. Só que eu vou usar ele pra fazer resumos depois. Eu não gosto de fazer anotação bonitinha, então eu tô fazendo anotação no meu caderno normal mesmo. Eu vou vendo e vou grifando, escrevendo, pra quando eu for estudar depois eu conseguir fazer um resumo mais bonito. Então, ó, aqui praticamente tem as minhas anotações. O que eu faço, ó? História do direito do trabalho. Aí cada pontinho amarelo aqui é um tópico diferente. Aí aqui são os nomes que eu preciso guardar. E esses que estão grifados em amarelo são as palavras-chave de cada tópico. É assim que eu me entendo, sabe? E aí agora eu vou continuar a aula. Deixa eu entrar aqui. Ó, essa é a minha aula de hoje. Relações trabalhistas. Eu tenho mais duas aulas pendentes pra assistir. Vou ter que assistir agora no carnaval. Pronto, fiquei no mudo. Deixa eu aumentar aqui. Ai, meu Deus. Esse aqui, o nosso mil. Aí a professora já tá falando. Você vem pesquisar. Curso de direito do trabalho. Bom, é basicamente isso. A aula fica correndo ali. Tem um montão. A aula vai ficar correndo aqui e vai ficar anotando aqui. Tem um... Essa aqui é a caneta do iPad. E as que eu estou usando. Ah, já tenho. Na faculdade de direito a gente usa bastante livro, né? Então, toda vez que eu falo isso, vocês me perguntam. Ai, Bruna, qual livro você acha melhor? Gente, o melhor livro é o livro que o seu professor recomendar. Então, eu não vou te indicar. Porque eu nem sei que matéria você tá tendo. Não sei a metodologia do seu professor. Então, pergunta pra ele. Nesse caso aí, a minha professora já é passado um. E o que eu faço, gente? Eu sempre baixo no meu celular. Agora eu tô baixando no tablet. Esse aí eu baixei errado. Eu tinha baixado o curso de direito processual do trabalho. E eu precisava do curso de direito do trabalho. Que é esse aí que eu tô mostrando agora. Eu achei ele em PDF. E enviei pro meu iPad. Aí eu consigo fazer as marcações. Essa vai ser a parte legal, gente. Essa vai ser a parte que eu acho que eu vou usar muito. Porque esses livros são, tipo, caros. Tipo, 200 reais. É uma parte bem cara. Mas eu nunca paguei 200 reais. Eu sempre comprava versões anteriores. E comprava no Sebo por, tipo, 40 reais. Aí eu tinha feito um teste pra ver como vai ser pra eu achar os tópicos que eu quero. Porque no livro eu posso folhear. Aí eu não vou conseguir. Eu tinha me esquecido. Eu vi em outro vídeo também uma menina falando que tem como você pesquisar a palavra diretamente. Então é só pesquisar diretamente o tópico que eu quero que eu vou encontrar. E aí eu posso fazer marcações. Eu posso escrever. Eu posso grifar. Eu fui testando aí. Eu queria fazer bonitinho. Eu fiquei muito tempo pra deixar o negócio reto. Mas eu não conseguia. Eu gosto de beber bastante água enquanto eu tô estudando, gente. Eu acho que dá uma refrescada na mente. Eu gosto de comer um chocolatinho também. Eu gosto de ficar comendo, sabe? Bebendo. Eu adoro. Quero destacar também, gente. O iPad vai me ajudar. Porque eu não tenho um computador bom. O computador que eu tenho não é muito bom. Então assim, mais me atrapalhava do que me ajudava. E eu comprei porque eu também trabalho com o YouTube. Então além do estudo, ele vai me ajudar no meu trabalho. Então não é uma coisa essencial. Vai te ajudar se você quiser comprar. Mas não é essencial. Então eu não quero que vocês comprem só porque, ah, vocês veem que o pessoal tem. E aí vocês querem comprar também. Não. Ele vai te ajudar bastante. Mas ele não é uma coisa fundamental, entendeu? Eu quero fazer um vídeo. Porque eu também tenho Kindle. Então eu quero fazer um vídeo mostrando a diferença do Kindle, do iPad, do livro físico. Eu vou fazer e vou trazer aqui pro canal. Acho que ainda no mês de março. Só preciso ver quando eu vou ter tempo. Pra deixar eu fazer tudo agora no carnaval. Mas eu estou saindo. Tô viajando. Então eu não tô conseguindo. Mas eu queria trazer pra vocês a minha aula mesmo. Eu gostei bastante de grifar, viu? Achei bem legal. Eu fico grifando bastante coisa. Porque eu realmente tinha, tipo... Era minha primeira aula com ele. Então eu queria fazer bastante. Mas eu comecei a ter outras aulas que eu não estava assistindo ao vivo. Não eram aulas ao vivo. Eram aulas gravadas. E aí eu fiz o resumo diretamente no iPad. Porque eu conseguia parar. Fazer com calma. E aí eu gostei, gente. Eu gostei bastante. Depois eu quero mostrar eu assistindo essas aulas. Pra vocês verem como que eu estou fazendo o resumo. E aí vai ser o vídeo que eu vou fazer mostrando só o iPad em específico. O que é a fonte material de direito de trabalho? É o conflito entre capital e mão de obra. Acabou de acabar minha aula. Eu preciso terminar de escrever umas coisinhas aqui pra não me perder. Ainda não tô escrevendo pelo iPad. A única coisa que eu fiz foi grifar algumas coisas pra me ajudar. Enquanto eu escrevo no meu caderno. Eu faço minhas anotações. Prefiro que eu faz a anotação no caderno mesmo. Que é mais rápido. Minha bateria do iPad já está em 5%. Eu comecei a estudar. Eu estava em 40. E tá me irritando. Porque a tela fica apagando. Enquanto eu deixo no PDF. Já peguei uma doutrina também. Enquanto eu... Eu até mostrei pra vocês. Enquanto a professora explicava qual ela gostava. Agora eu vou terminar de escrever uma coisinha aqui. Pronto, gente. Já acabei aqui. Era pouca anotação. Pensava que eu ia ter que escrever mais coisa. Mas deu umas três linhas só. A do meu aula de hoje foi sobre direitos... Relações trabalhistas, né? Direito do trabalho. E aí o que vai acontecer? Eu vou pra faculdade duas vezes na semana, eu acho. Provavelmente sim. E aí vai ser... Eu acho que vai ser ou de segunda e terça. Ou de segunda e sexta. Minha faculdade ainda não vai voltar totalmente presencial. Eu queria que voltasse. Porque é muito ruim ter aula online. Mas não vou mais ficar reclamando. Já comprei meu iPad porque eu quero me dedicar muito. Eu já tô no quarto ano. E eu senti que a pandemia balança bastante meus estudos. Então eu vou me dedicar real. Agora eu estou em compromisso comigo mesma. Comprei até um planner. Pra eu conseguir organizar meus estudos. Inclusive, quando ele chegar eu quero mostrar aqui no canal. Mas ainda não chegou. Inclusive, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho a parte aqui da faculdade, né? Mas eu quero deixar mais outras coisas da faculdade aqui também. Nessa pastinha. E aí eu baixei vários PDFs aqui pra eu estudar. E aí, ó. Isso aqui eu já vim grifando pra eu conseguir estudar. Gente, eu amei. Aí eu baixei uma doutrina já. Olha, eu vim grifando. Pra ir estudando enquanto eu... Não estudando, fazendo anotação. Porque estudar eu gosto de fazer depois a parte. Mas aqui em cima já tá relações trabalhistas. Que é a doutrina que eu peguei. A única coisa que eu não curto muito é porque, assim... O livro, quando eu quero, por exemplo... Deixa eu subir tudo. O livro, quando eu quiser, por exemplo, achar que é a parte de direito de participação na gestão da empresa. É só eu ir folheando. Agora aqui... Eu vou ter que... Ó, são 1833 páginas. Então eu vou ter que descer muito... Isso aqui era um problema pra mim no Kindle também. Sorte que o iPad é mais rápido. O Kindle demora anos. Eu vou fazer, inclusive, um vídeo falando... Da diferença do Kindle e do iPad pra estudar. E qual que é melhor. Mas, assim... Eu vou ter que ir bem devagar, procurando sempre, né? Vamos ver se tem um jeito mais fácil de fazer isso. Gente, basicamente foi isso minha aula de hoje. Eu gostei bastante. Consegui usar tudo que eu queria. Consegui fazer minhas anotações. Entendi. A professora acelerou, mas deu pra correr. E aí, espero que tenham gostado desse formatinho de vlog da aula. Deixem um like se gostaram, porque eu continuo gravando. Tem vezes que eu gosto de trazer bastante conteúdo da faculdade. Tem vezes que não. Então, assim... Se inscreve no canal. Que aí, quando eu estiver com bom humor, eu trago bastante coisa aqui. Eu gosto de responder perguntinhas. Mas tem bastante perguntas que eu já respondi. Então, vai lá na playlist do canal da Faculdade de Direito. E dá uma olhadinha lá. Porque lá vem bastante coisa. E é isso. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, tchau.